Fala pessoal, o David Viana aqui de volta, chegamos aí ao final do mês de junho, hoje dia 30 de junho né, o açude Oroz, que é o segundo maior açude do estado do Ceará, se encontra na cota 191 no centímetro 9, aí na rega 191 no centímetro 9, o açude Oroz, que aumentou a vazão pessoal pela válvula, né, está a 1100 litros por segundo, nas últimas 24 horas ele diminuiu 1 centímetro, e com o aumento agora da vazão para o rio Jaguaribe, com certeza ele vai diminuir mais rapidamente agora pessoal, o percentual é de 28,56%, isso corresponde a 554 milhões de metros cúbicos, né, com essa vazão pessoal de 1100 litros por segundo, antes era 700 litros por segundo né, então vai baixar bastante, após o fim da quadra chuvosa, o açude Oroz ele já diminuiu 19 centímetros, né, faltando aí para transbordar 8 metros e 41 centímetro, então se você não é inscrito no canal do David Viana, te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, de onde você está assistindo esse vídeo, a gente sempre vem acompanhando o açude Castelo também pessoal, valeu, até amanhã se Deus quiser.